E pessoal, o embalador de Xbox convencional, tradicional no caso, clássico, voltou, Zimu, Xemu, né, você chame do jeito que você quiser, ele voltou com atualizações e tem algumas coisas bem importantes, principalmente para o usuário Linux, se puder vir membro do canal, que me ajuda pra caramba a partir de R$ 2,99, lembre-se ao linguista de realizar suas comprinhas, use meus links na descrição e siga nas redes sociais, vamos um recadinho dos patrocinadores. Esse vídeo é oferecido pela GVGmall, compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível, acesse o link da descrição, no carrinho adicione o cupom GVSL para 25% de desconto, agora é só escolher a forma de pagamento, agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada, faça o mesmo com as chaves do pacote Office, acesse os links da descrição e ative seu Windows. E bom gente, algumas pessoas me perguntaram a respeito desse projeto, fazia tempo que eu não trazia vídeo deles, e realmente ele tinha parado o desenvolvimento até outubro mais ou menos de 2022, a gente não tinha atualizações, o desenvolvedor parecia bem distante, provavelmente por conta de problemas pessoais, mas esses dias ele voltou algumas semaninhas, para falar a verdade, trazendo pequenas atualizações, primeiro, a gente tem um modo agora de tela cheia exclusivo, você pode acionar este modo lá na barrinha de configurações, você pode colocar ele e colocar em fullscreen exclusivo, para melhorar sua jogatina no PC ou em algum PC portátil, E agora para você que quer jogar com o Xemu no Linux, ficou ainda mais fácil, você tem a adição do sistema de distribuição de AppImage, facilitando a vida de quem quer instalar o projeto em várias distribuições do Linux, já está disponível, você pode baixar agora caso você queira, e vai facilitar a sua vida, a gente sabe que isso ajuda e gera mais acesso para mais pessoas que utilizam este sistema operacional. No mais gente, a informação que a gente tem é que até o momento o emulador conta com quase 80% da lista de compatibilidade, categorizada como jogável, ou seja, uma grande parte, segundo a lista, quase todos os games de Xbox clássicos estão emuláveis com este projeto. Vale lembrar que ainda tem mais coisas para serem feitas, uma coisa que eu já disse para vocês é que eles têm pretensão de adicionar API Vulkan no futuro, porém, ainda falta deixar a OpenGL em um estado melhor do que está hoje, para aí sim começar os trabalhos a respeito disso, a gente não tem previsão, mas por hora a gente segue com pequenas melhorias, certo? Pessoal, é isso, muito obrigado a todos, atualize o seu Xemu, lembre-se que ele tem um alto atualizador e mantenha sempre ele atualizado, beleza? Muito obrigado e fui!